Vamos para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente agora a respeito de uma visita que o governador Reinaldo Zambuja fez à Brasília, Ingrid. Quais são as informações, as novidades desta visita? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Sim, Ana, ontem o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, esteve em Brasília e participou de uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com outros governadores. Eles trataram sobre a relação entre os poderes legislativo, judiciário e executivo e também sobre ações para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A Zambuja destacou após a reunião que saiu com um sentimento de harmonia entre os poderes depois das últimas tensões e também que cobrou do Ministério da Saúde a divulgação de um calendário de envio de doses para que os estados possam se organizar melhor para realizar a vacinação contra a Covid-19. Ainda na capital federal, o governador de Mato Grosso do Sul participou do lançamento do programa Protrílios, que contou com a presença da ministra Tereza Cristina, também do ministro da Economia, Paulo Guedes, do presidente Jair Bolsonaro. O programa concede 10 autorizações para a construção de 3,3 mil quilômetros de trilhos aqui no Brasil e o investimento será de mais de 50 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul recebe autorização para uma ferrovia de 76 quilômetros entre os municípios de Dourados e Maracajú. Daqui a pouquinho a Rosana Siqueira vai trazer mais informações em relação a esse programa. ontem também o presidente Jair Bolsonaro falou durante a live lá em Brasília que em relação à redução do ICMS sobre a energia quando estiver na bandeira vermelha, disse que Mato Grosso do Sul foi o único estado do Brasil até o momento a implantar essa redução. Lembrando que a lei do ICMS foi sancionada recentemente aqui no estado, passou pela Assembleia Legislativa, foi uma votação, já foi votada em primeira e segunda discussão no mesmo dia e no dia seguinte então foi sancionada. Ana, esse foi um resumo da visita do governador Reinaldo Azambuja que também falou sobre a medida provisória 1065 que autoriza as empresas privadas a investirem em ferrovias e pediu que o Congresso vote essa medida com celeridade. Então o governador falou sobre democracia, sobre harmonia entre os poderes em Brasília, também sobre o enfrentamento da pandemia e a importância do calendário de vacinação e participou aí de um lançamento de um programa. Ana? Obrigada.